Olá, este papão que assolou a terra, obrigou-nos a parar, a olhar para dentro, a deixar de lado as diferenças, que esta guerra nos torne mais sábios, mais unidos, com mais compaixão uns pelos outros, porque nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Menino do Bairro Negro, José Afonso Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar Os meninos vão correndo, ver o sol chegar Menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz Menino do Mal Trajar, um novo dia lá vem, só quem souber cantar virá também Negro, Bairro Negro, Bairro Negro, onde não há pão, não há sossego Menino pobre, teu lar, queira ou não queira, oh papão, há de um dia cantar esta canção Olha o sol que vai nascendo, anda a ver o mar Os meninos vão correndo, ver o sol chegar Se não é fúria a razão, se toda a terra quiser Um dia há de aprender, um dia há de aprender, haja o que houver Negro, Bairro Negro, Bairro Negro, onde não há pão, não há sossego Menino pobre, teu lar, queira ou não queira, oh papão, há de um dia cantar esta canção Tchau 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 Tchau